Tu sabe o que é uma gambiarra? Bom, uma gambiarra é uma coisa mal feita, uma coisa enjambrada, né? Que fica aquela coisa mal feita assim, que não ficou do jeito que deveria ser. Provisória, deveria ser uma coisa provisória. Mas, nesse caso, eu achei uma gambiarra. Que eu vou dizer o seguinte, quem fez não tinha um pingo de vergonha na cara. Agora, vem comigo que eu vou te mostrar. Antes de a gente chegar lá na obra, deixa eu te contar a história de como é que eu cheguei nessa gambiarra. Eu tenho uma cliente e essa cliente, ela me pediu um favor, ela tem uma sala comercial de aluguel, com um banheiro, tudo bem simples, mas é pra aluguel. E o antigo locatário, o último locatário, quebrou a bacia sanitária. A gente pode chamar de vaso sanitário. E aí, ela me pediu, Grazi, tu não tem alguém que poderia ir lá e retirar aquela bacia, né? E colocar uma louça nova. Só isso, só esse trabalho. Retirar uma e colocar uma nova, pra não ter acidentes. Bom, quando o rapaz chegou lá e retirou aquela bacia sanitária, nós encontramos a gambiarra. E a gambiarra estava instalada na instalação de esgoto. Agora sim, vamos pra obra e ver o que a gente encontrou lá. A ideia aqui era simplesmente trocar o vaso. E aí, o que aconteceu? Quando a gente abriu, que a gente tirou o vaso do lugar, né? Aí, a gente viu que não estava fixando mais as buchas e parafusos, não estavam fixando mais. E aí, nós descobrimos isso aqui, ó. Esse daqui é o cano de esgoto do vaso, que é um cano DN100. Tá vendo que ele tá tortinho? Ele tá... Ele tá puxado. O que que eu acho que aconteceu aqui, ó? Esse cano, ele tem que ficar uma certa distância, que tem que ser em torno de 32 centímetros da parede acabada. Na obra, esse cano, ele deve ter ficado muito perto da parede. Na hora que foram instalar o vaso, como ele ficou muito perto, o que que a pessoinha fez aqui? Ele... Ele não conseguiu instalar o vaso, E aí, ele abriu e ele puxou, ó. Tá vendo que ele forçou? Então, esse caninho aqui, ó, que é um cano DN40, que ele sai aqui da pia, tá por baixo do piso, né? Sai aqui da pia. Tá vendo que o caninho tá esguelado ali? Ah, então, o que que acontece? É, se reforma, é isso. A gente começa a fazer um serviço e acaba aparecendo alguma coisa que a gente agora vai ter que corrigir. Então, o que que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que abrir mais desse piso, que não era a intenção. Vamos ter que recolocar esse cano de senha aqui. A gente vai ter que recolocar ele no lugar certo, pra que ele fique reto, ele não pode ficar virado assim, torcido. E muito menos esse daqui, não pode ficar esguelado, ó. Ele deve até estar com algum vazamento aqui, pra dentro do aterro. Deve estar obstruído também, né? Esse cano, ele vai sair pra aquele de lado de lá. Então, a gente vai ter que abrir um pouquinho mais aqui e consertar esse daqui. Esse foi o momento que eu liguei pro cliente e disse infelizmente, nós vamos ter que arrebentar todo o piso e vamos ter que remanejar todo o cano, porque o cano ficou torto, né? Ele tá saindo pro lado, quem olhava de frente o vaso, o cano estava saindo pro lado esquerdo. Então, eu teria que abrir todo aquele piso, tirar aquele aterro, recolocar o cano no lugar certo, porque o cano não dobra, né? Eu teria que mexer em todo o piso do banheiro pra fazer a instalação certinha. Aí, o que a cliente me respondeu? Grazi, não tenho orçamento pra isso. Eu posso já... Nossa, eu posso só fazer a instalação, uma troca da louça, que era o que eu tinha me programado. Eu não posso gastar mais nada com essa sala, porque já tô com prejuízo com essa sala comercial aí. Muito menos trocar piso e, na verdade, o que eu queria fazer, que era o ideal, o perfeito, o orçamento não me permitiu. E aí, eu tive que, eu e o hidráulico, colocar as cabecinhas pra pensar e tentar uma solução e que a gente precisasse mexer, intervir, o mínimo possível pra não quebrar piso, porque a gente não tinha autorização de quebrar mais nada além daquele buraco que a gente já tinha aberto ali. O que eu queria ter feito? Eu queria ter colocado o banheiro todo abaixo, ter reformado ele todo e trocado tudo. Aquela... Aquele lavatóriozinho com aquele pedestal. Ai... Queria ter trocado tudo. Então, a solução é essa daqui, senhoras e senhoras. Isso daqui são dois joelhos, tá? Dois joelhos de 100. Vamos colocar aqui no lugar que eu vou mostrar pra vocês que agora vai dar bem certinho. Vou virar a câmera, peraí. Agora a gente vai colocar no lugar ela e vamos medir. Pode colocar. Pode colocar. Assim a gente consegue fazer o desvio. Daí a gente vai colocar um cano saindo aqui do joelho pra alcançar o nível. Agora vamos tirar a medida pra saber se vai dar certo, ó. 31 centímetros no eixo. É sempre a medida de eixo. Agora vai dar certo! E aqui nesse cano de 40 decidimos fazer assim. A gente vai usar quatro T's que são essas conexões. Vai ter um aqui, outro e a gente vai fazer um quadradinho aqui pra poder fazer essa volta. E aí vai ficar tudo certinho. Então, vamos ver agora como é que ficou essa solução e ficou super! Agora tá resolvido o esquema. Vou mostrar. Aqui a gente colocou um pedaço de cano que é pra chegar no nível do piso, né? E aqui o esgoto da pia. Ai, vou dar de posição. Aqui o esgoto da pia que é o cano que vem aqui da pia. Chegou pra cá e aí a gente teve que colocar quatro joelhos pra fazer esse desvio porque, na verdade, se continuasse passando reto. Então, aqui tá mostrando bem qual foi o problema inicial, né? O cano tava passando reto e aí tava... Um cano não passa por dentro do outro, né? Fica meio impossível. Então, tá aqui. Feito o desvio. Tudo certinho, nivelado. Ficou perfeito? Não, não ficou perfeito porque o ideal é que a instalação de esgoto ela tenha um número de conexões menor possível. Não é assim que eu faço as instalações nas minhas obras. Mas, neste caso em que eu precisava respeitar o orçamento da cliente, esta foi a melhor solução na função de que eu não precisei quebrar o piso inteiro do banheiro. Eu sei que tu tava na torcida por mim então, deixa o joinha aqui embaixo e te inscreve no canal pra não perder mais as próximas aventuras de reforma. Reforma tem graças, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa e acaba acontecendo outra. Faz o quê? A gente soluciona. E fica um aviso louça quebrada é muito perigosa ela causa cortes muito profundos se uma louça quebrar e tu precisar mexer, tirar do lugar sempre usar uma luva de proteção. Falei? Até mais até mais não até a semana que vem quinta-feira, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.